Salve galera, estamos aqui nesse evento pesado, estou com meu parceiro, com essa meca que não tem como passar despercebido E mano, eu quero que ele me conta aí como que essa meca entrou na vida dele, como que começou esse projeto Fala um pouquinho pra nós aí dessa história aí É isso, é isso Marcão, meu nome é Thiago, sou mais conhecido como Rara, né? Sou Rara e eu tenho Mercedes aí já faz uns aninhos, estamos mais de 10 anos nessa caminhada aí, já tive algumas outras E estamos nesse projeto, estou com esse projeto aqui agora, é uma Mercedes 190E, 2.6, 6 cilindros Tem alguns opcionais aí de fábrica, bem diferentes, bem legais E já estou nesse projeto desde 2019 Estou montando esse carro, fiz a pintura completa, está com as BBS 17x8,5 cilindros, fiz um trabalho de borda, de restauração nas rodas Tem a suspensão a ar também, tem alguns detalhes na interna ali, como o volante, a linha Pioneer Wood aí, que é os detalhes de madeira E tem bastante detalhe no carro, bastante coisa legal que a gente trouxe de fora aí pra dar uma diferenciada no projeto E é o que a gente gosta, né? É mais ou menos isso aí Top demais Desde o tempo que você está com essa Meca aí, vai o quê? Três anos? É, de três, quatro anos já Aí você teve alguma dificuldade com peça, alguma coisa pra você fazer? Sim, sim É aquilo, né cara? Como é um carro importado, tem coisas que a gente não acha tudo aqui Então, dependendo do que a gente precisa, tem que recorrer aos importadores aí, ao Ebay, né? Que a gente gosta muito, aí está nos favoritos, né? Então a gente traz algumas coisas de fora quando precisa Graças a Deus é um carro confiável, então eu não precisei de grandes trabalhos de motor, essas coisas Mas aquela revisão básica, né? Que todo carro precisa E é mais ou menos isso, né? O que a gente não acha aqui, a gente acaba importando, trazendo, aproveitando quando o dólar está mais baixo E é isso, é tranquilo Mas até hoje, assim, graças a Deus, sem maiores novidades E essa lata, assim, você pegou, já estava zero desse jeito ou você fez um trampo, né? Então, esse carro aí é o seguinte, esse carro, ele foi... ele é o único dono, né? Eu sou o segundo dono desse carro O cara que comprou, fez o pedido na Mercedes em 91 Ele pôs alguns acessórios que é um pouco incomum da 190E É difícil de você ver como os bancos recaram aí, que vocês vão dar uma olhada Não, só cortando, é original esses bancos recaram dela? É, original Foi feito com opcional Isso, ele tirou como opcional, são os bancos esporte, né? Que pop, mano E geralmente é isso aí, ele tirou o carro, fez o pedido Ele ficou com o carro até 2019, que foi o falecimento dele, né? E acabei comprando na oportunidade que a família se desfez do carro E acabei comprando nessa oportunidade Era um carro muito bom, é um carro muito bom É um carro, assim, teoricamente mais rodado, 180 mil quilômetros Mas é um carro rodado de estrada, né? Ele é um carro que ele usava pra ir pra fazenda dele, montar Então, acabei comprando essa oportunidade É um carro liso de lata, mas eu acabei pintando inteira Mudei aí de cor também, né? Ah, então você mudou de cor, mas ela era azul ou você trocou de azul só? Então, na verdade, esse carro é um carro prata E esse tom, essa tonalidade que eu pintei É um prata também, do catálogo Mercedes Mas de um outro modelo Só que ele é um prata azulado Um prata azulado metálico Dá pra arrumar uma conversa com a polícia, não dá não? Ah, depende Se a gente quiser dar uma atrasada, mas a gente desenrola, né? Se vira amigo, né, cara? Mas é isso, porque dependendo da luz, ela fica realmente mais azulada, né? Mas no documento e no código da tinta, ela é prata mesmo É isso aí É, eu olhando aqui, pra mim, parece que é azul É, todo mundo fala, cara É azul, mas é um azul bem claro, né? Bem clarinho mesmo Isso, dependendo do sol, ela fica mais azulada Se tiver menos só, ela vai mais pro prata E aí eu fiz a parte de baixo, né? Que vocês vão ver que ela é duas cores, né? A parte dos para-choques, da tonalidade do kit Ele é uma outra tonalidade azul É como as Mercedes dos anos 90, elas saiam todas saia e blusa, né? Que, como a gente fala, né? A parte de cima uma cor A parte de baixo é outra cor Então, geralmente, é isso aí Eu acabei mudando a cor de cima E também mudei a cor das saias do para-choque Pra dar uma combinada, né? E é isso A gente tá caminhando nesse projetinho Como a gente fala, há 27 anos, né? Aquele projeto de 27 anos que nunca acaba Ainda tem coisa pra fazer Tem detalhe que eu preciso acertar Mas a gente, com o decorrer do tempo Com o decorrer da grana A gente vai desenrolando aos pouquinhos, né? E vamos chegando onde a gente almeja aí também Isso é louco Top demais Parabéns por estar nesse evento Que, mano, foi selecionado a dedo Sensacional Né? Os carros aí do Brasil Foi selecionado É um evento sensacional, né? Evento do ano Ai, que susto, mano O cachorro aqui É um evento do ano E acho que pra você Vai ser uma honra estar com o seu carro aqui Não, é uma honra, né? Você ver todos os carros que estão presentes Aí, carro de muita qualidade Óbvio que a gente sabe Que muito carro bom também Ficou de fora Porque realmente não cabe, né? O espaço não cabe pra todos Mas, com certeza, é uma honra Estar nesse rolê aqui Que realmente foi uma seleção feita a dedo Aí é bom que a gente tá aqui presente Podendo desfrutar Vendo muita gente que a gente não via há muito tempo Como você mesmo, né? Muita gente de outros estados Que a gente conversa muito pela rede social E acaba se trombando Curtindo a mesma vibe Isso é muito bom, cara Tem alguma coisa que você fala assim Não, isso aqui... Ah, dá pra falar dos kits, né? Que é da Cosworth, né? Que é um kit Um outro modelo Acho que dá pra falar também, né? Mete macha Então, vamos lá É, os kits, né? Os para-choques O kit lateral É o kit da Mercedes Cosworth, né? Que é a famosa Mercedes do Ayrton Senna, né? Que é o lançamento desse carro aqui O Senna ganhou uma corrida Em Nuburgring E era esse carro Era a Mercedes Cosworth Então, os kits que a gente colocou aqui É o kit da Cosworth Originalmente ela não vem com esses para-choques Nem essas laterais A gente conseguiu desenrolar aí E conseguimos fazer e montar no carrinho Deixar ela numa aparência bem bacana aí De acordo com o que eu queria pro carro Mais agressivo, né? E também puxar um pouco pro clean também, né? Não carregar muito Mas é isso aí Ela tem alguns opcionais legais Como eu disse, né? Ela tem o limpador de farol O lavador e o limpador de farol também Um opcional que a galera escolhia também Além dos recaros Então, é um carro sensacional Gosto muito Como eu disse Já tenho Mercedes há alguns anos, né? E esse carro aqui é onde eu queria chegar Foi o sonho que eu tinha Que eu achei que nunca ia chegar Mas o mundo gira E as coisas acabam acontecendo pra gente, né? Então, é só agradecer também Topo demais Foi difícil achar esse kit aí ou não? Cara, esse kit aí Ele veio de um amigo Que trouxe um kit Comprou um kit original na caixa E acabou replicando esse kit Fazendo as épocas desse kit, né? Ah, que bom! Então a gente acabou adquirindo aí Sendo um dos primeiros a adquirir esse kit E aí, todo trabalho de funilaria De pintura, né? Pra encaixe também, né? E acabamos desenrolando aí Com esse parceiro nosso Aí, 747 Garage Aí sim! Mostra! Mano, obrigado! Satisfação sempre! É hora mesmo! Tamo junto! E seu carro tá... O gestão tá internado Vamos dizer assim É, tamo mexendo Tamo mexendo Logo ele volta Da hora, da hora Bom que nós tá na mesma vibe, né? Sim Mas não tem como Não tem como Mas não tem como Tchau, tchau.